Você já contratou ou vai contratar um serviço de transporte escolar para o seu filho? Então preste atenção aos detalhes que os pais precisam tomar antes de entregar a criança a uma van que oferece esse tipo de trabalho. Afinal, quando se trata de segurança, um pequeno detalhe passa a ser essencial. A reportagem é de Cleide Lopes. As férias de julho terminaram. Muita correria para a criançada chegar às aulas no horário. Para ganhar tempo, boa parte dos pais prefere a comodidade de pagar um transporte que possa levar e buscar os filhos na escola. Mas antes de contratar esse serviço, é preciso ficar alerta a alguns critérios. A obrigatoriedade é que esse condutor ou proprietário do transporte escolar, ele passe por um curso de capacitação para condutor de transporte escolar, ele seja maior de 21 anos, ele tenha a categoria D. Ele é entregue junto ao DETRAN, porque é o DETRAN que faz a emissão de certificação, documentos que comprovem que ele é idôneo, que a empresa é idônea. Então a necessidade realmente dele cumprir todos os procedimentos que o DETRAN determina. Não existe um registro nacional com o total de licenças emitidas para esse serviço. Os dados são estaduais. Buscar referências junto às escolas, se esse carro realmente embarca e desembarca o aluno de forma adequada. Uma vez por outra, esporadicamente, o pai usar um pouquinho do seu tempo para verificar se esse carro realmente está transitando de forma adequada no trânsito, não está costurando de forma em zigue-zague, carregando seu filho ou freando de forma brusca. Nenhuma criança pode ser transportada em pé ou no colo de alguém dentro da van. O número de alunos nunca pode ultrapassar o número de assentos. E é preciso também um auxiliar para ajudar os pequenos a ajustar e afivelar o centro de segurança. Para garantir a tranquilidade dos pais e a segurança das crianças, os DETRAN fazem constantes fiscalizações. No período de volta às aulas, essa fiscalização é intensificada. A cada seis meses, o condutor de transporte escolar deve procurar o DETRAN para renovar a sua licença. Lembrando que é categoria D e que a gente também fiscaliza a lotação. A quantidade de crianças, cinto de segurança, a importância da monitora que conduz as crianças. Tudo isso é fiscalizado nesse período. Como no Brasil ainda não é obrigatório o uso de cadeirinhas no transporte escolar, só é permitido levar em van ou micro-ônibus alunos com mais de três anos. Enquanto a idade não chega, os responsáveis devem levar as crianças para as aulas, em cadeirinhas, no banco de trás. Ela é pequena, ela não tem idade ainda. Só depois dos três anos. Obrigada. Por nada. Qualquer irregularidade que desrespeite a lei do transporte escolar, pode e deve ser denunciada ao DETRAN do próprio Estado. Obrigado.